São motoristas de aplicativos, eles estão conseguindo burlar o sistema GPS e com isso eles aumentam o valor da corrida. É um golpe que levou o nome aí de treme-treme. Funciona assim ó, quando o motorista chega para buscar você, que é passageiro, ele desativa a localização do celular. Aí você entra no carro e aí o GPS começa a buscar rotas alternativas. E aí o preço da corrida vai ficando mais caro porque a corrida fica mais longa. Uma das vítimas, essa mulher que a gente está vendo aí, a Francisca, ela pagou 67 reais numa corrida que deveria custar apenas 13 reais. Quem é que vai pagar por isso, hein? Vamos ver. Francis Cleide usa aplicativos de transporte quase todos os dias. Hoje você pega um valor de 5 reais e pouco que é passagem a 4, então eu prefiro pegar o Uber porque eu chego lá assim 10 minutos no máximo. Em uma das viagens apareceu o valor de 13 reais. Até aí tudo certo. A surpresa chegou no final da corrida. A passageira teria caído num golpe conhecido como treme-treme. Nele, o motorista consegue burlar o sistema de GPS e uma corrida curta vira longa, mesmo sem eles terem andado por tanto tempo. Apesar de achar estranho, a Francis pagou e deixou pra lá. Não abriu reclamação com o aplicativo. Depois de um tempo, outro motorista deu outra explicação e falou que ela estaria na tarifa dinâmica. Tem muita gente pedindo Uber, então eles pedem, eles colocam um preço mais alto. De acordo com especialistas em direito do consumidor, uma tarifa diferenciada tem que ser previamente avisada ao usuário. Caso contrário, o consumidor está sendo lesado e pode recorrer à justiça. Se ele tiver conhecimento e ele aceitar, não tem problema nenhum. O problema é que eles não noticiam que ele está naquele período de tarifa dinâmica e ele não tem conhecimento de que o valor vai ser aquele valor diferente daquele que apareceu pra ele quando ele contratou o serviço. A Uber informou que a cobrança de qualquer valor maior do que aquele que foi calculado pelo aplicativo configura uma violação aos termos e condições da plataforma e que o usuário pode denunciar o problema pelo próprio aplicativo. Segundo esta advogada, é preciso registrar todas as etapas para pedir um possível ressarcimento. Vai pegar o recibo daquele pagamento porque ele precisa comprovar que ele pagou aquele valor. Quem paga em cartão de crédito tem a fatura do cartão de crédito para fazer essa comprovação. E fazendo essa comprovação, ele vai pedir primeiramente de formar administrativa ao aplicativo. Se vier uma resposta negativa, o consumidor teria que buscar uma ajuda do judiciário para ter esse ressarcimento. Coisa de gente de mau caráter, né? Que absurdo. Eu acho que a honestidade é uma das virtudes mais incríveis que o ser humano deve carregar no coração.